A roça é boladão DJ Saimon, o hit do momento É o dar dar boladão Desse jeito, na batida é diferente E todo dia essa novinha me liga de madrugada Dizendo que tá com frio e que tá sozinho em casa É que eu viajo na novinha que tem cara de tarada Que quando ela trava, sentando ela trava De coste ela trava, trava, trava Que quando ela trava, sentando ela trava De coste ela trava, trava, trava Quica, 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 quica Quica, 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 quica Quica, 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 quica Quica, 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 quica Quica, 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 É que eu viajo na novinha que tem cara de tarada Que quando ela trava, sentando ela trava Que gosta ela trava, trava, trava Que quando ela trava, sentando ela trava Que gosta ela trava, trava, trava Kika-kika, kika-kika, kika-kika Quanda ela trava Sentando ela trava Quico aje ela trava Trava, trava Quipe Quando ela trava Sentando ela trava Quigo aje ela trava Trava, trava OS MELHORES SUCCESSOS VOCÊ ENCONTRA AQUI DJ SYMON O HIIT DO MOMENTO É que essa mina é muito louca E tem várias habilidades essa mina tem muito look e tem várias habilidades vai sentando vai, vai sentando com vontade é que eu viajo na novinha que tem cara de tarada que quando ela trava, sentando ela trava que costa ela trava trava, trava, trava que quando ela trava, sentando ela trava De costela trava, trava, trava Quica, 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 quica Quicando ela trava Sentando ela trava De costela trava, trava, trava Quicando ela trava Sentando ela trava De costela trava, trava Arrocha, mimi Vai! Inscreva-se no canal Bundido Play O melhor canal de brega funk do Recife Inscreva-se no canal